De hoje até domingo, tem a apresentação do espetáculo Senhor das Moscas no Teatro do SESI. Clássico dos anos 50 da literatura britânica, a peça mostra crianças inglesas de um colégio interno que ficam presas em uma ilha deserta, sem a supervisão de adultos. Divididos entre concentrar esforços para serem salvos ou abraçar a ideia de que precisarão se adaptar à nova vida, os garotos passam a vivenciar conflitos típicos de uma sociedade em processo de criação. O espetáculo, recomendado para maiores de 14 anos, apresenta canções interpretadas pelos próprios atores em cena, acompanhados por músicos que tocam ao vivo em cada apresentação. A distribuição de ingressos acontece na bilheteria, no dia do espetáculo. Fotógrafo Jonathan Sicaroni, que viajou por diversos países da Europa, Austrália, Estados Unidos e América do Sul, apresenta a mostra com fotos tiradas pela janela de ônibus e hotéis por onde passou. Promovida pela produtora Trio, a exposição Pela Janela reúne imagens realizadas entre 2009 e 2014, expondo histórias com harmonia ou conflito entre tons e texturas. Vale lembrar que a exposição termina na próxima semana. Pode ser visitada hoje e segunda, dia 5 de junho, mas não abre no final de semana. E para quem quer curtir música, a sugestão é a apresentação da banda de blues e folk em Blues Beer Band, neste sábado, às 7 da noite, no Centro Cultural Pendal da Lapa. O grupo foi formado em 2013, através de um bloco de carnaval, e começou a ganhar notoriedade tocando em saídas de metrô, praças, calçadas e avenidas, além de bares, festas e shows populares. No repertório, traz uma variedade musical de jazz dos anos 20, assim como rock and roll, folk americano, música latina e sertanejo de raiz, além de alguns covers de cantores como Almir Sater, Bob Dylan e Ray Charks.